Olá pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um cortezinho topzera que esse vídeo tá ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo dá vontade de chorar, é um vídeo ministro, o Barbudinho tá por aqui, por aqui e o mito mais uma vez dando espetáculo por onde passa, o cara que perdeu, ninguém consegue entender como esse cidadão perdeu gente fica uma dúvida muito grande, como que isso aconteceu, um não pode andar na rua e é xingado o outro aonde vai é ovacionado e um ganhou, e o que ganhou é o que não pode andar na rua é estranho, não tô aqui duvidando das maquininhas, mas que é muito estranho, é muito estranho comenta aí o que vocês acham disso, quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link tá na descrição deixa o seu like e vamos pro vídeo O presidente Lula disse que o ato convocado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em 25 de fevereiro, foi a demonstração de que o rival político teme sanções na justiça pelo 8 de janeiro Na concepção do petista, Bolsonaro sabe que pode ser preso e está tentando escapar Que teve um ato no domingo passado, aquele ato o que que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe e que sabe que ele vai pra justiça e que sabe que ele vai ser julgado e se ele for julgado ele pode ser preso e ele está tentando escapar Bom, essas declarações de Lula foram dadas durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília Já Jair Bolsonaro cumpriu agenda nesta terça-feira no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul onde participou de uma feira do agronegócio O ex-presidente foi recebido por uma multidão O ex-presidente foi recebido por uma multidão A primeira coisa que chama a atenção é Lula no ambiente controlado ali, né, da conferência e Jair Bolsonaro nas ruas em Não Me Toque Ele fala pra plateias amestradas há tanto tempo que os caras lá, se você tiver tempo a perder com essas manifestações do Lula, você vai ver que os caras já ficaram amigos, são sempre os mesmos Eles sabem a data de aniversário do outro, se chamam pelo nome, é a mesma plateia desde 2007 quando ele conheceu a pedagógica vaia do Maracanã na abertura dos pan-americanos, nunca mais apareceu na frente de gente que não tenha sido amestrada devidamente Então ele fica assim, você viu? Tem que ser isso, ele acha que a justiça funcionou direitinho Ele foi pra cadeia primeiro Ele é o primeiro presidente presidiário da nossa história Pelo código penal Não é preso por motivos políticos, não Preso porque é ladrão Lavador de dinheiro Então eu acho que o Brasil realmente é um país do avesso Você tem um ex-presidiário Tem que prender outro e tal Eu sou do tempo em que o cara que saia da cadeia, ele não queria nem tocar mais no assunto Porque ele sabe que deve Escapou, some dali O Lula é como o sujeito que é foragido e fica passando na frente da delegacia Pra ver se o delegado reconhece Se o Brasil tivesse uma justiça que merecesse esse nome Esses 500 dias de cadeia já seriam muitos mais E continue contando E contando Contando Piotro, antes de te ouvir É só importante a gente resgatar a capa da edição dessa semana 206 da revista Oeste Escrita por Augusto Nunes Está aí, a gente está exibindo na tela Acabou o medo Uma manifestação espontânea, pacífica e sem qualquer ataque à constituição Centenas de milhares de brasileiros condenam o governo e mostram que estão dispostos a ocupar as ruas Para defender a democracia Essa capa da semana O teste da Paulista não falha em Augusto Nunes A risco é dizer que você que agitou todo esse ato aqui em Oeste sem filtro uma semana Você é o responsável Eu sugiro sempre o teste da Paulista porque ele é muito didático O Lula podia aparecer de repente aí também De repente O Bolsonaro veio aqui de surpresa Quando ele saiu tinha uma multidão lá esperando Isso Quando ele veio falar sobre a manifestação Agora O que eu perguntei A manifestação não foi tão grande? Faça uma maior Faça uma maior Por que eles não convocam? Não A Gleisi convoca para um jantar Que Cujos ingressos aí custam até 30, 20 mil 20 mil Quantos cabem lá? 100, 200 Se for a turma aí do Aqueles advogados Prerrogativas O crime já foi cometido Prender pra quê? Se for aquilo ali dá 200 Se não dá 100, 150 O Carlo Caldo tem participado Eu fui Outro dia de eventos Aí que reúne mais gente que o Lula Tá certo? Vai lá Porque é pago, né? Porque é amigo, né? Pois é Então é o seguinte Uma festa de aniversário De qualquer pessoa aqui Qualquer um de nós Reúne mais gente que o Lula Se ele não Não prender os caras dentro de um ônibus E levar pra lá Aí desce e fica vigiado O Lula eu achava mesmo O comportamento dele Na cadeia Fora da cadeia E depois na cadeia Eu acho que tinham transformado O Lula num forte candidato A xerife de cela Ou de ala de presídio O que não é pouca coisa Porque ele é sempre Ele tem uma maioria Esmagadora em toda eleição Entre a população carcerária É ou não é? Quer dizer, mostra que os sujeitos Os iguais votam uns nos outros Ele é amigo Muita conversa Como é que é cabulosa? E aí, Piotr? Eu vou só Pegar uma coisa que a Ana Paula faz Cita com muita frequência Desde o primeiro dia de governo do Lula No ano passado Ele tem a palavra Bolsonaro Ele repete isso a toda hora Agora são duas coisas Bolsonaro e a manifestação do domingo Essas coisas povoam a mente Do presidente da república De um jeito que é impressionante Ele não consegue esquecer Agora, se não consegue esquecer Incomoda por quê? Ué, ganhou a eleição Não foi esse o resultado Oficial do TSE? É o caso talvez único Em que o ganhador Fica olhando para o perdedor O primeiro colocado Fica olhando para o segundo colocado E agora uma manifestação Porque foi domingo não passado agora Hoje é terça-feira já Não foi antes de ontem Foi no outro domingo E vem o presidente da república Lula E fica insistido no fato Está incomodando E está incomodando por quê? Porque todas aquelas pessoas Foram por conta própria Como essas aí que você está vendo Esses dias o presidente Bolsonaro Estava aqui no interior de São Paulo Passou acho que por Santa Bárbara do Oeste Veracicaba Só multidão Lotado de gente Gente que vai por conta própria também Não tem banheirinha Não tem ônibus Não tem nada As pessoas vão lá Não tem distribuição de sanduíche 30 reais Não tem aquela Ah a questão do celular é fantástica No domingo aqui As pessoas tiravam foto assim Eu estava em frente aqui ao conjunto E as pessoas usavam o celular assim Como uma naturalidade Uma tranquilidade Que não é comum no dia a dia Na Avenida Paulista Não Neste domingo As pessoas estavam absolutamente naturais Tem um vídeo na internet Que é ótimo O sujeito fala assim Olha Eu vou comprar uma cerveja E vai voltar O dinheiro e a cerveja Eu tinha troco Quer dizer Veja só Esse é o tipo de coisa Me diga só Quem teria coragem De fazer isso Uma manifestação do outro lado Mas é o seguinte A manifestação do domingo E a palavra Bolsonaro Não saem da cabeça Do presidente Lula E contribui para isso também Eu cito na reportagem Essa frase Do Tales Ramalho Deputado pernambucano Que já morreu Mas era um PHD Em política Era o único que se entendia Direto ali Com o Ulisses e o Tancredo E ele falava assim Não tenta entrar na dança deles Não que só eles conhecem E sabem que som Estão ouvindo Que você entra Você cai Então Fica atento Ele dizia uma frase Que é perfeita Ele dizia assim Só a ilusão eleitoral É maior que a ilusão amorosa A gente está apaixonado Por uma mulher Ele começa a pensar coisas assim Não Ela está apaixonada por outro Sim, mas o cara Vai fazer uma lambança Vai arrumar outra Ela vai ficar decepcionada Você começa a fantasiar Porque aí ela acaba apaixonada por você O candidato Ele acha Ele vai Pega um É evidente que ele não tem Pessoas Apoiando em número suficiente Mas aí ele diz assim Não Todos os indecisos da pesquisa Vão votar em mim O primeiro O candidato que é líder Vai entrar num escândalo E aí Vida que segue É Você foge da realidade É o que está fazendo Esse pessoal do PT O Lula Não Os caras Quando eles não conseguiram mais dizer Que tinha gente Paburro Tudo golpista Se toda essa turma aí Resolver dar um golpe Aí funciona Aí funciona Porque tem gente Que o PT Jamais reuniu Nem festa da vitória E aí Além da fixação Para o Bolsonaro Agora Lula Incluiu mais um Agora que é o ato Do último dia 25 de fevereiro No discurso Tanto é Que a hora que eles estão organizando Preparando um ato Os partidos de esquerda Movimentos sociais Para o final do mês Vamos ver no que vai dar É válido Democracia é isso Todos os lados falam E deixa o povo decidir O problema é que o PT Durante muitos anos Ali naquele teatrinho Das tesouras com PSDB Bad cop Good cop Eu sou o ruim agora Agora eu sou o mal Você é o bom Enfim O brasileiro Entendeu o teatro Das tesouras E entendeu que estava Sendo manipulado E agora não tem como Fazer isso mais Mas Agora temos dois lados No Brasil E muita gente fala Ah, polarização É ruim Não, polarização Não tem nada de ruim Na polarização Deixa o Brasil Se dividir politicamente E os lados Que os lados briguem Democraticamente Com ideias Com propostas Com propostas De políticas sociais Políticas econômicas Então O outro lado Está sempre muito Esteve sempre muito À vontade E agora não consegue Juntar esse Essa quantidade de pessoas É como o Augusto disse Festa de aniversário De qualquer um de nós Aqui capaz de juntar Mais gente Do que uma manifestação Normal do Lula A live do Lula Deve que ser cancelada Não conseguia colocar Mil pessoas por dia Ali ao vivo Passava o que? Dois dias Passaram Passavam E tinha Duas mil pessoas Visualizações Então Paula Que venham Que organizem Manifestações Que tentem colocar As pessoas na rua Agora Deixem as pessoas Decidir O que elas querem escolher Em quem elas querem votar É o que aconteceu Aqui ontem Nos Estados Unidos Que nós comentamos Que a Suprema Corte Americana Disse O que devia ser O pilar mais importante De qualquer democracia saudável Quem escolhe o presidente É o povo Deixa o povo escolher Por que tornar inelegível? Por que querer botar na cadeia? Agora outra coisa Paula Essas imagens São Impressionantes Estamos falando De um candidato Inelegível Mas as pessoas Entenderam Que o sistema Se voltou De uma maneira Numa ofensiva Muito importante Contra o presidente Bolsonaro E o brasileiro Agora Não tem memória Curta Paula O pessoal Do agro Não esqueceu Que o Lula Disse que o agro Era fascista Eles acham Que porque Muita coisa acontece No Brasil Numa velocidade Impressionante Que as coisas Vão sendo esquecidas Não O Lula O Lula Demonizou O agronegócio Demoniza Até hoje A nossa Principal Artéria Econômica Hoje no Brasil É o agronegócio Gente temente a Deus Gente preocupada Com a família Gente que quer Trabalhar De sol a sol Gente que não quer O Estado Colocando A mão no bolso A mão no caminho A mão na vida A mão na família E o brasileiro Entendeu muito bem Que tipo de jogo É esse Quando você começa A xingar A de homem Como o Lula Vive chamando Convocando O nome Do presidente Bolsonaro Agora ele tem Um outro fantasma Que é a manifestação De 25 de fevereiro E também Essa semana Essas imagens Serão O fantasma Do Lula Caute Só um comentário rápido Ao me lembrar Bom pessoal É isso aí É engraçado Ver o Barbudo Indignado Com o ex-presidente Bolsonaro Chega a ser Muito Mais Muito Engraçado Ele ficou Até vermelho De raiva Do ex-presidente Bolsonaro Como que pode Gente Como que pode Um negócio Desse Ali É muito Ódio O cara Que se diz Que é amor Transborda ódio É incrível Não querem oposição Não aceitam Concorrência Tipo assim Eu tenho o direito De Às vezes Ficar indignado Com a concorrência Eu tenho Muito Mas Eu tenho Que lidar Com a concorrência E não Ir lá E eliminar A concorrência Não é assim Que a banda Toca Não é assim Que as coisas Funcionam A minha concorrência Tá Vendendo Mais que eu Tá conseguindo Mais Voto que eu O que que eu posso Fazer Pra eu conseguir Igualar Ou melhorar A minha concorrência Eu vou ter que Me espelhar Neles Nos meus concorrentes Pra poder melhorar Me igualar Ou até ficar melhor Que eles Fazer melhor Vou lá Me igualo Me espelho neles Tento fazer igual Ou melhor Mas não Eles querem Calar Querem eliminar Qualquer Tipo de concorrente Não pode ter concorrente Não pode ter O povo pensando Não pode ter a voz É por isso Que querem passar Essa tal PL Da censura Que eles apelidam PL do fake news Que não tem nada De PL de fake news Mais fake Que o Barbudinho É difícil É muito difícil Ter outro mais fake Do que ele Né Porque É muita coisa Né Se a gente for pegar Aqui É muitas falas Dele aí Que é Que é fake O homem O homem É brabo Na mentira Né Brabíssimo 30 milhões De crianças Passando fome Na rua Né No Brasil A outra Diz que vai Estocar vento Até fala Que o governo Bolsonaro Foi mais corrupto Mas da onde Então cadê Essa corrupção É complicado E lá O amadurecido É assim Que eles fazem Tira do ar Canal de TV Pública alemã Após reportagem Sobre Corrupção É Lá naquele país Deles lá Né Denúncia E ele não aceitou Foi lá E tirou É assim Que eles fazem Elimina A concorrência